Olha o que a Bíblia diz sobre Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Esse texto está em Colossenses capítulo 1, verso 17. Paulo entendia o impacto de Cristo na vida das pessoas e a centralidade dEle em todas as coisas. Ele disse em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O foco de Paulo era Cristo, Cristo e Cristo. Para Paulo, sofrer por Jesus não era problema algum. Verdadeiros discípulos de Jesus não fazem suas escolhas baseadas no que é melhor para eles, nem por aquilo que lhes traz melhor qualidade de vida. Eles simplesmente seguem Jesus. Então, diante disso, quem é o centro de sua vida? Jesus?